Fala galera! Um monte de gente acha que trabalhar como artista é uma moleza, mas na verdade não é bem assim que a banda toca. Então no vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pedacinho de uma viagem minha, só pra vocês terem uma noção de como as coisas funcionam na real. Fiquem ligados! E aí pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e são quase meia-noite. E eu tô começando agora a gravar os vídeos, pra poder mostrar pra vocês um pouquinho de como funciona o meu trabalho. Eu vou tomar um banho agora e tentar dormir um pouquinho, pra descansar e daqui a pouco sair pra viajar. Um abraço e daqui a pouco eu volto. São 3 horas da manhã e o relógio acabou de despertar. Agora eu vou levantar, tomar um banho, tô morrendo de sono e vou pegar um táxi que vai me levar pra rodoviária. Da rodoviária eu vou pegar um outro ônibus, comprar passagem, vou pegar um ônibus e esse ônibus vai me levar pro aeroporto regional aqui de Juiz de Fora. É moleza não, galera. Força porque a viagem só tá começando. Até daqui a pouco. Já tomei meu banho, tô um pouquinho mais despertado agora. Tô tomando um expresso pra poder dar um gás maior e pegar um táxi que eu acabei de chamar no aplicativo. Eu tô descendo e falo com vocês lá de baixo. 3h40 da manhã e o táxi que vai me levar pra rodoviária acabou de chegar. É isso aí, galera. 4 horas da manhã e eu tô aqui na rodoviária esperando o ônibus que vai sair daqui pra me levar pro aeroporto 4h30 da manhã. Dá uma sacada aqui no busão que leva lá pro aeroporto. Vaziaço. Não tem ninguém, tem mais um casal ali. E, pô, vou quase que exclusivamente eu. Valeu. Agora são 10h para as 6h e eu tô aqui no aeroporto regional. Eu já despachei as minhas malas e tô esperando pra embarcar rumo ao Belo Horizonte. Chegando lá em Belo Horizonte a gente vai falar de novo, vai conversar um pouquinho. Enquanto isso, enquanto eu aguardo aqui pra embarcar, eu vou tomar mais um café pra poder me manter acordado. Dá uma sacada no céu. Nem precisa dizer que vai dar merda, né? São 6h20 da manhã e eu supostamente deveria estar lá dentro do avião, já que o voo tá previsto pra eu sair às 6h40. Mas eu continuo aqui sentadinho, aguardando a galera da empresa aérea falar alguma coisa. 8h20 da manhã e eu ainda tô aqui no aeroporto de Rio de Fora. O voo atrasou por conta do tempo ruim e eu tô aqui plantado ainda. O voo que era pra sair daqui, 6h40 da manhã, ainda nada. O pessoal tá tudo puto aqui no aeroporto, olha só. Não tenho a menor ideia que horas que eu vou sair daqui pra chegar em Belo Horizonte e ainda trocar de avião pra ir pra São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta a fazer contato, galera. Vai vendo. Abraço. 9h10 da manhã e a gente tá finalmente voando pra Belo Horizonte. O voo dura em média 35, 40 minutos. Chegando lá a gente volta a fazer contato. Valeu. Chegamos agora em Belo Horizonte e eu acabei de saber que em vez de ter que ir pra São Paulo pra voar pra Curitiba, a gente vai voar daqui direto, não vai nem descer do avião. A gente vai voar daqui direto pra Curitiba. Bom, uma hora da tarde e eu finalmente cheguei aqui em Curitiba. Eu agora vou torcer pra achar logo a minha bagagem, encontrar o motorista que veio me buscar e correr pro hotel, porque eu tô doido pra comer alguma coisa e dar uma descansadinha de 5 minutos. Valeu e até lá. Foi tranquilo encontrar o motorista que veio me buscar e agora eu tô aqui na van e indo pro hotel. Mais meia horinha de trânsito e eu chego lá. Bom, finalmente eu já cheguei aqui no hotel, fiz o check-in e tô indo agora pro quarto. Eu vou subir aqui e vou mostrar pra vocês como é que é o quarto, pra depois correr pra uma reunião 3 horas. Já são 2h10 da tarde e eu tenho uma reunião marcada com o pessoal que tá ajudando a produzir o espetáculo dentro da sua mente. Falou! Bom, vamos entrar aqui e dar uma sacada com o meu quarto pra vocês verem aonde eu vou dormir. Bom, esse aqui é o quarto, pequeno, mas confortável, legal. Nada demais, mas bem tranquilo, limpinho, confortável. E aqui é o banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês. Banheirinha pra tomar um banho. Vamos lá, espelho. Espelho. Bom, galera, é isso aí. Deixa eu correr que senão eu vou me atrasar. Valeu! É isso aí, pessoal. Rapadura é doce, mas não é mole. Expanda a sua mente e veja muito com outros olhos. Até a próxima! Brasília! 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 Legenda por Sônia Ruberti